É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Ela é famosinha do Instagram, pra fuder não faz suspense Hoje eu taco o pau, nas digital influência Hoje eu taco o pau, nas digital influência Vou tacar o pau, nas digital influência Vou tacar o pau, nas digital influência Hoje eu taco o pau, nas digital influência Vou tacar o pau, nas digital influência Vou tacar o pau, nas digital influência Chegou o final de semana, se liga nessa parada Eu só vi no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois forçar a ranela nessa puta cortezão Resolve o problema das pontas, uma chamada Ganha a citada, ó, ganha a citada, ó Ganha a citada, ó, ganha a citada, ó Ganha a citada, ó, ganha a macetada, ó Ganha a macetada, ó, ganha a macetada na tcheka desçada Ela é famosinha do Instagram Pra fuder não faz suspense, famosinha do Instagram Pra fuder não faz suspense Hoje eu taco o pau, nas digital influência Hoje eu taco o pau, nas digital influência Vou tacar o pau, nas digital influência Vou tacar o pau, nas digital influência Hoje eu taco o pau, nas digital influência Vou tacar o pau, nas digital influência Chegou o final de semana, se liga nessa parada Teu salve no Whatsapp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois forçar a ranela nessa puta cortesão Resolve tudo lento, as putas são as mamadas Ó, banha assentada, ó, banha assentada Ó, banha assentada, te amada, te amada Ó, banha assentada, ó, banha assentada Ó, banha assentada, na tcheca desada Na pé mais uma dor, em mim, não sabe o que soar Na mamãe, tem bem que vira Ó, banha assentada, ó, banha assentada Ó, banha assentada, ó, banha assentada É o baile dos igares, tá tocando no paredão Ó, banha assentada, ó, banha assentada, ó, banha assentada